Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Olha que gostoso! Olha, vídeo liberado no YouTube, Receitas Dona Dirce. Olha que maravilha! É uma carne moída, tem o purezinho de batata junto, gente, e recheadinho de queijo. É muito gostoso mesmo! Fácil de você preparar, bem fácil mesmo. Você tem um pouquinho de carne moída, olha, dá pra você fazer uma festa com isso. Comer com uma saladinha, com legumes, ou com arrozinho, ou com uma massa, é muito bom mesmo! E é tão gostoso e fica, assim, saudável, porque é tudo assadinho, muito fácil mesmo. No forno, tem o quanto? 25 minutos? Já tava tudo prontinho. Hum! Uma delícia maravilhosa! Beijo pra vocês!